Siena lá na frente Aê, Gardenada Preto Gardena que acabou de passar por mim buzinando aqui lá na frente, curvando na frente da caminhonete acabou de passar por nós chegando em casa já encontrei um Gardena a gente tá aqui na app, agora já na app TNB subindo aqui, no sentido Boiânia a gente mora às margens radar 60 em 3 km e meio mantenha-se à esquerda e permaneça na DF 75 DF 75 atenção radar 60 atenção aqui já é minha rotina esse trecho aqui já a bichinha aqui já conhece né a bichinha aqui já conhece a bichinha radar 60 olha um reaçu aí que a gente tanto encontra na Bahia radar 60 garagem fica em frente à nossa casa semáforo com câmera atenção radar 60 radar 60 olha ele tá vendo ali agora que nós vamos aqui dentro só temos um sinal fechado atenção semáforo a bichinha aqui da lateral vamos ver como é que tá o combustível aqui ali tava 3,74 semáforo 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 é barato porque nós trocamos nós abastecemos até de 4,35 por isso isso é barato 3,75 é bom 3,60 em Teresina nós abastecemos a mais barata que nós encontramos atenção semáforo minha mãe em 2 km mantém as ilhas estão aqui no Bandeirante já um abraço aí pra todos radar 60 aí nós vamos direto no Jesus viu tá tudo tranquilo não tá vai demorar não vamos deixar as coisas lá e vai pra aí então tchau tem um bagagem tá tchau